A tropa da 2M Gosta de automotivo Vamos dar rola de S10 Cê tá comigo De perubaba eu não volto Quis sentar com força Depois me chamou Disse que gostou Na galopeira Na bunda dando tapão Bota as duas mãos no chão Safada Galopeira Na bunda dando tapão Bota as duas mãos no chão Safada Safada Teimosa Quero ainda você Só porque eu vim da rosa Safada Teimosa Quero ainda você Só porque eu vim da rosa Safada Teimosa Quero ainda você Só porque eu vim da rosa Safada Safada Na bunda dando tapão Bota as duas mãos no chão Safada Na bunda dando tapão Quero ainda você Só porque eu vim da rosa Seis que gostou Seis que gostou Tchau A CIDADE NO BRASIL